Olá, meus queridos de Itajubá e região. Eu sou Drica Costa e nós vamos começar agora, ao vivo, pela TV Itajubá, aquela TV que pega no seu celular o programa, mais um programa Itajubá Entrevistas. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro, estamos em setembro de 2019, uma manhãzinha chuvosa, um pouco nubladinha, mas que também faz parte, não é? É setembro, abrindo setembro, né? Para a nossa primavera. Hoje, então, nós vamos, nosso tema de hoje é a doação de 3 micro-ônibus para os cismas. E para isso, nós estamos aqui com o senhor Paulo Renato Geminiani, para poder falar um pouquinho sobre essa doação, não é? E passar a informação para Itajubá e para toda a região, porque essa informação é para toda a região também. E vocês vão descobrir o porquê. Nós estamos sobre o oferecimento da Eletel, que é a empresa autorizada da Oi TV Livre, aqui em Itajubá, com internet móvel e rural. TV digital com imagem HD. Falou em Eletel, você vai sempre lembrar que é a empresa autorizada da Oi TV Livre, ok? Tudo bom, Paulo Renato? Tudo jóia, Andrica. Bom dia a todos aí que estão ligados na TV Itajubá. E agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, participando desse programa que vem se destacando aí, não só em Itajubá, como toda a região. E muito feliz pelo consórcio aí estar sendo convidado para a gente estar batendo esse papo e deixando cada vez mais aí todos os telespectadores informados de tudo que vem acontecendo aí da nossa atualidade. Exatamente. Vamos bater esse papo, como você mesma disse, ok? E aí vamos lembrando que vocês podem ir compartilhando para que outras pessoas também possam participar. Você pode deixar os seus comentários. Se houver alguma dúvida ao longo da nossa entrevista, por favor, deixa aqui para nós. Nós vamos ao longo do nosso programa. Na medida do possível, a gente vai respondendo essas perguntas, ok? Vamos lá. Bem, o CISMAS, hoje, Paulo Renato, vamos falar a sigla? O que significa CISMAS? O CISMAS significa, né, é um consórcio intermunicipal de saúde dos municípios da microrregião do Alto Sapucaí. Essa sigla vem aí a frisar a região que nós estamos, né, que é a região da nossa querida Serra da Mantiqueira e do Alto do Sapucaí. Então, ela veio se firmar com essa sigla dos municípios que, em torno desse Alto do Sapucaí. Então, a gente tem hoje uma abrangência em nossa microrregião de 15 municípios, né, sendo agregado esse nome e essa sigla ao nosso consórcio. A gente vê que é um consórcio intermunicipal de saúde, ou seja, um consórcio específico para a área de saúde. Existem diversos tipos de consórcio em todo o Brasil. Consórcio multifinalitário, consórcio de meio ambiente, enfim, em várias áreas. O nosso CISMAS, ele é específico na área da saúde. Ah, sim. Então, quando a gente fala, eu achei interessantíssimo, acredito que vocês também, quando a gente fala em consórcio, né, a gente fala em saúde, falamos em consórcio, né, estamos falando sobre um órgão público e falando de consórcio, como que funciona esse consórcio? Quando a gente fala consórcio, a gente pensa em moto, em carro, né, em casa. E aí? E no caso da saúde? Isso, é interessante a gente estar explicando, porque quando se fala em consórcio, né, as pessoas justamente têm essa visão. Será que é o cidadão vai pagando uma parcela e depois ele tem direito a uma cota de exame ou algum procedimento? Não. O consórcio em si, ele vem a ser um ente interfederativo, ou seja, ele é criado pelo membro da federação, ele pode ser criado tanto pela União, pelo Estado e pelo município. O nosso consórcio, ele é um ente interfederativo de sistema público, sendo uma associação pública de vínculo com os municípios, ou seja, os municípios, né, nesse entorno que eu acabei de falar da nossa região, eles se juntaram e, por vontade, vamos aderir ou concretizar um consórcio. Por quê? Porque hoje a gente vê que esse modelo de consorciamento, ele vem a auxiliar o município. Em qual formato? Um formato de agregar mais de um município e com isso a gente trabalha com escala e escopo, né, a gente consegue ter, comprar uma grande quantidade com qualidade e estar ofertando isso aos municípios, né, de valor zero ou de valor mínimo para que eles possam estar executando. Justamente, esse intuito vem específico na área da saúde para ajudar mesmo o vazio assistencial que existe. Paulo, o que vem a ser o vazio assistencial é aquilo que é ofertado de pouca quantidade pelo Ministério da Saúde ou aquilo que não é ofertado, né? Nós sabemos que nós temos uma pactuação onde os municípios colocam aqui no município de Itajubá, onde é o nosso município sede, município executor, que ele vem através dos nossos prestadores, exemplo, Hospital Escola, né, que hoje é o Hospital das Clínicas de Itajubá, Santa Casa, Apaia, Tomossu, Magsu, entre outros prestadores que prestam, né, procedimentos também SUS. E, como a gente sabe que a nossa demanda, ela é muito grande. Sim. E, às vezes, o nosso teto de oferta, ou seja, a quantidade máxima de procedimentos que é ofertado, via Ministério da Saúde, não é suficiente. E os governantes municipais veem isso como uma problemática, porque a população, ela não pode deixar de ser assistida, ainda mais no âmbito de saúde, né, onde a nossa necessidade é para ontem. É urgente, sim. Então, vendo todo esse contexto, se criou o consórcio justamente para a gente agregar. Se tem pouco, a gente vai contratar ou formalizar alguma forma da gente estar oferecendo para o município uma quantidade a mais, ou se não tem, a gente possa estar também contratando para estar ofertando para o município. Essa é uma preocupação, como eu disse, né, de todos os prefeitos da nossa micro região, dos secretários de saúde, sempre estar buscando a alternativa da satisfação da saúde do usuário, né. Sempre naquela visão, as diretrizes do SUS, a universalidade, a equidade, a integralidade, Então, nesse formato, nesse pensamento, a gente sempre vai colocando o que vem sendo necessidade dos usuários dentro da saúde. Não só de Itajubá, como da micro região, né. O CISMAS, ele é composto de 15 municípios hoje. Isso, quais são esses municípios? É um município de Brasópolis, Conceição das Pedras, Consolação, Delfi Moreira, Gonçalves, Itajubá, Maria da Fé, Marmelópolis, Paraisópolis, Pedralva, Piranguçu, Piranguim, São José do Alegre, Sapo Caimini e Venceslau Brás. Então, é uma abrangência de 200 mil habitantes. Então, pode ir se ligando aí na nossa conversa, que essa conversa é pra todo mundo. Então, se é uma abrangência considerável, né, temos tanto municípios de pequeno porte, de 1.800 habitantes, como município de maior porte, no caso, como Itajubá, de aproximadamente 97 mil habitantes. Então, a gente tem esses extremos, mas o carinho é igual pra todo mundo, né. Assim como a gente tem um carinho especial no agendamento de um município de grande porte, a gente tem também com o de pequeno porte, né. E a gente tem várias realidades dentro da nossa micro região. No caso, os agendamentos, por exemplo, tem certo, como a gente está conversando, não é só Itajubá, né, nós temos toda a micro região. E no caso, tem como que funciona a quantidade, são cotas, como é que consegue fazer esse agendamento? Isso. É muito importante a gente estar frisando isso, porque, às vezes, os usuários vão direto ao consórcio. E o consórcio é um suporte das secretarias municipais de saúde. De saúde. Apesar da gente ser também um prestador de serviço, no âmbito de ultrassonografia, né, que entra no bloco de diagnóstico por imagem, nós atendemos os usuários lá. Porém, a gente serve as secretarias municipais de saúde. E tem um contexto que é interessante, que tem toda uma organização e um fluxo das secretarias municipais de saúde. Ah, então, é só ir lá que vai marcar dentro do contexto de prioridade e dentro da demanda reprimida de cada secretaria de saúde. Ou seja, o consórcio está à disposição da secretaria de saúde e a secretaria de saúde vai solicitando, através de sua regulação, né, quais são os exames prioritários, qual que pode aguardar um pouco dentro do princípio da equidade, né. Que a equidade, ela vem você ofertar, não naquela intenção de desigualdade, e sim ofertar mais a quem precisa mais e dentro dessa visão. É injusto, né. Justamente. Vamos dar um exemplo. Um paciente oncológico, ele precisa de alguns cuidados, né, a mais do que um outro paciente que não tenha o mesmo diagnóstico de oncologia, mas ele precisa de utilizar a saúde. Ele vai receber a atenção do mesmo jeito, o exame do mesmo jeito, porém, aquele outro paciente, a gente sempre sabe que tem que dar uma prioridade devido ao seu diagnóstico, uma agilidade do seu agendamento, né, e de todo um contexto da integralidade da oferta, da necessidade dele dentro da saúde dele. Então, há essas questões que a gente precisa colocar e precisa também fazer com que a comunidade entenda isso, né. Porque o SUS é direito de todos, isso é sabido por todos nós. Isso é um direito nosso que vem desde a Carta Magna, lá de 1946, né, Carta Magna não, desculpa, a Declaração de Direitos Humanos. Certo. Lá de 1943, onde eles já viam que o cidadão, ele tinha que ter um bem viver. Pra ele ter um bem viver, ele tinha que ter uma saúde boa. E isso foi se concretizando na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ganhou um espaço na Constituição Federal de 88, né, da Sessão da Saúde, e depois que veio se formalizar na Lei 8080 de 1990. Certo. Onde fala que o cidadão tem direito, tem direito à saúde e é dever do Estado. Porém, a gente tem que ver isso também de uma forma bem holística da coisa. Porque, às vezes, é ofertado e o cidadão não vai. Então, ele tem o direito. É esse contexto que eu quero chegar. Está formalizado na Constituição, está na Lei 8080, que vem parametrizar todas essas questões de saúde. Porém, quando é ofertado em cima do direito, ele não vê como um dever de estar indo. Então, às vezes, a gente vê assim, ah, meu exame faz dois anos que está parado. Ah, meu exame não é marcado. Justamente porque, às vezes, a vazão da demanda que a gente vai colocando à disposição e a Secretaria de Saúde vai ofertando, às vezes, o paciente, ele não vai e não avisa que não vai. Então, o segundo, o terceiro, o quarto da fila que poderia estar entrando nesse lugar, ele não vai. Então, é onde que dá essa aparência que está demorada ou que não está agendando. Na verdade, a gente vem trabalhando e vem melhorando essa questão das faltas, dos procedimentos. Se já foi diagnosticado o erro, então está mais fácil poder solucionar. Exatamente. Nós sentamos, alinhamos, levantamos tudo que o SUS oferta, tudo que o Ministério da Saúde tem pactuado. Então, o nosso modelo, o nosso pensamento é de aproveitar, se possível, 100% do que é ofertado SUS. Por outro lado, essas ofertas que a gente faz através de convênios, credenciamento, licitação dentro do consórcio para estar ofertando para as prefeituras. A gente tinha um índice de 22% de falta dos procedimentos. E é um pouco assustador, porque quando você vê, tem falta de um procedimento de alta complexidade, como ressonância magnética. Tem falta? Tem falta. E tem até, abrindo um parêntese, tem até alguns procedimentos que se fazem de saúde que são utilizados materiais, que assim que se põe, ele não dá mais para reutilizar. Justamente. Tem toda essa organização, tanto do material de consumo médico hospitalar, quanto da mão de obra. O anestesista vai estar, se for com sedação, ali aguardando o procedimento. O médico especialista vai estar ali aguardando o procedimento. Então, é toda uma estrutura por trás daquele exame que foi marcado. Às vezes, pega a guia simplesmente ao exame, mas não é. Atrás dos bastidores, tem uma hiperestrutura que temos que preparar para receber o paciente. Então, isso é importante. Então, a gente levantou e viu que tinha 22%. A gente foi trabalhando em cima de conscientização, que eu acho que é ideal, que a cultura a gente transforma em cima da orientação. Então, com as orientações, a gente vem quebrando, conseguimos cair para 15% o número de falta. Olha, só com a conscientização. Isso, com a conscientização. Ou seja, hoje... Como vocês fizeram essa conscientização? Então, na hora da entrega da guia, da marcação, a gente sempre fala para o cidadão, olha, está marcado o seu exame, o seu procedimento. Se, caso o senhor não possa ir ou a senhora não possa ir, por favor, ligue aqui na secretaria. Peça para colocar outro paciente no seu lugar, né? Porque a gente tem demanda de várias áreas. Mas tem várias também que a gente não tem demanda, que a gente já conseguiu sanar. Então, assim, dá oportunidade, porque a gestão, a gente fala que a gestão do prefeito, do secretário de saúde, ele está fazendo, ou seja, ele está ofertando. Mas temos que ter a responsabilidade também do cidadão absorver isso, né? Que aí entra lá no 81, 42, quando se formalizou controle social, fala da responsabilidade também, né? Da sociedade civil, que é o cidadão. É o venhamos e convenhamos. Justamente, né? De estar englobado nesse sistema para que ele seja uma rede mesmo, uma ciranda, né? A partir do momento que o poder executivo, ele oferta, independente de qual modelo que seja, temos que ter a responsabilidade de ir fazer o procedimento. Então, às vezes, nem sempre a demanda reprimida, ela dá vazão por incapacidade ou por falta de procedimento. E sim, às vezes, o paciente não vai e não deixa o próximo estar ocupando o lugar para ir. É igual em médico qualquer, né? Quando a gente vai, o médico já falou, olha, qualquer mudança nos planos, dá uma ligadinha aqui, avise. Realmente, dá tempo para se colocar algumas pessoas. Isso, justamente. É como eu te disse, como nós atendemos uma região de aproximadamente 200 mil habitantes, então, a gente tem que ter uma super estrutura. Sim. E para a gente manter essa estrutura, a gente precisa que o cidadão venha até o serviço executar esses procedimentos. Mas, saindo dessa parte da responsabilização, que eu acho legal a gente estar focando, e em outras entrevistas também eu sempre coloco, porque a responsabilidade da saúde, ela não é do secretário municipal de saúde. Ele é um facilitador para você adquirir saúde. E o prefeito. A responsabilidade da saúde é de cada cidadão. Eu sou responsável pela minha saúde, você é responsável pela sua saúde. Vamos dar um exemplo. Que básico. Se você sabe que se você não regrar a sua ingestão de açúcar ou qualquer tipo de doce, você pode desenvolver uma diabetes. Sim. Se você não fizer um exercício físico e ficar no sedentarismo, você pode desenvolver alguma outra doença. Então, assim, o porquê não nos motivar antes de aparecer alguma coisa, né? Inclusive, nessa parte também de procedimentos. A partir do momento que a gente precisa de um procedimento, de um exame, de uma consulta, ou uma cirurgia, uma pequena cirurgia, a gente tem que ter a responsabilidade de ir até o serviço para estar executando, né? E, ah, eu não vou porque é SUS ou é do sistema público. Não existe isso. A nossa qualidade, ela tem que ser a mesma de um ente particular. Nossos prestadores são os mesmos prestadores que, às vezes, ofertam o procedimento particular. Lógico que existe vários tipos de contexto, outros convênios, né? Que cobrem os procedimentos. E uma coisa que eu vivo dizendo aqui, vou até repetir, é o seguinte, é como o senhor falou que nós temos que cuidar. Quem cuida primeiro da nossa saúde é a gente mesmo, realmente. E também, quando a gente acha, por exemplo, foi procurar um serviço do SUS e aconteceu qualquer outra coisa que não foi bem atendido, ou aconteceu qualquer outra coisa, porque não tem como a gente estar de olho a todo momento e tudo funcionar perfeitamente. Mas aconteceu qualquer outra coisa que saiu daquele padrão, que você sabe que não é o padrão normal, ao invés de ficar, porque o que eu vivo dizendo é uma cultura brasileira, muito errada a nossa, de ficar reclamando para os quatro ventos e não fazer realmente um relato oficial daquilo. A gente consegue mudar as coisas também assim, né? Ajudar a Secretaria de Saúde. Por isso que a gente tem, né, em vários prestadores, o questionário de satisfação, as ouvidorias, né? Porque pode ser assim, não estou dizendo que somos 100% correto, não. Tem vários tipos de pessoas... Trabalhar com o público não é... Justamente. Então, assim, se aconteceu alguma coisa, que a gente possa procurar a gestão e está colocando, olha, eu não achei legal nesse formato e poderíamos fazer desse jeito, ou esse prestador, ou esse médico, ou esse enfermeiro, ou o atendente, né, não foi de forma educada, não teve uma presteza, a gente sempre trabalha ouvindo. Eu acho que é ouvindo sugestões, críticas construtivas, que a gente possa cada vez crescer mais um pouquinho. Exato. Isso é imprescindível. Se a gente quer mudar, não adianta só a gente ficar cobrando, olhando para cima, ah, porque não fez, não fez, ah, acontece isso, isso, aquilo. Só que a gente também não se porta, né? E sabe o que a gente tem uma mania de pensar? Que saúde é doença. Não é? Saúde não é doença. É verdade. Então, quando a gente fala Secretaria Municipal de Saúde, o sistema público de saúde, a gente não está querendo falar só de doença. A doença é uma coisa que agrega a pasta da saúde. Por isso que tem se investido muito, muito em atenção básica. Por quê? Prevenção. Na prevenção, na promoção. Quantas ações de atenção básica que temos em toda a micro região. Hoje, se você for pensar, dentro da estratégia de saúde da família, de cada bairro, de cada município, tem grupos e grupos, grupo de gestante ensinando como montar até o seu enxoval, como lidar com o bebê, como colocar para amamentar. Tem grupos de exercício físico, grupos de hipertensos, de diabetes. Agora, tem as práticas integrativas, que eu acho excelente, que vem dessa cultura da medicina oriental, de acupuntura, auriculoterapia, entre outras coisas que a saúde vem praticando dentro do âmbito da atenção básica. Então, assim, saúde não é doença. A doença está agregada à pasta da saúde. E é uma coisa que temos que ter uma visão importante sobre ela para reabilitar, para voltar dentro da saúde, que é da prevenção e da promoção. É um carinho que a gente tem, sim. Mas, se não, a gente volta lá atrás, no tempo da medicina curativa, no tempo de NAMPs. Aí eu não vou voltar muito no contexto, mas sempre em conferência municipal de saúde, a gente volta e explica para o cidadão por que você tem direito à saúde. É onde que eu coloquei aqui a lei 8080, de onde que veio a Constituição Federal, dentro do direito à saúde. A gente coloca. Você sabe de onde que vem o seu direito à saúde? Como é consolidado a saúde? Porque a gente tem a visão que saúde é doença. Não é só a doença. Então, é uma rede de oferta. E depois a gente explica também os tipos de financiamento da saúde. porque, às vezes, se muito reclama, mas não entende quais são as responsabilidades de cada esfera. Às vezes, o governo municipal sofre, sendo que a responsabilidade não era dele, era do Estado ou da União. Então, é importante a gente estar atendendo isso. E a gente vem vivenciando uma fase que está municipalizando muitas coisas. Então, os governantes municipais, eles têm assumido muita coisa que talvez não seriam de sua competência ou seriam de auxílio dessa prestação de serviço. Mas eles vêm assumindo porque o cidadão não pode ficar descoberto dessa rede de cuidados da saúde. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Até mesmo essa competência que, às vezes, como o senhor disse, é do Estado. Se a gente não reclama, não mostra, porque quem usufrui esses serviços somos nós. Então, se a gente não mostra onde está a falha, como o município vai saber disso, como interceder por nós junto ao Estado. Então, a gente tem que mostrar essa voz. Vou deixar um beijo aqui para quem está entrando. Luana Gomes. Bom dia, Luana Gomes. É um dia quase tarde já, né? Isso. Quase na hora do almoço, mas ainda é dia. Bom dia, viu, minha querida? Obrigada por estar conosco. Lembrando aí, bom dia para todo mundo que está entrando aí. Lembrando que se tiver alguma dúvida sobre o que nós estamos conversando, sobre o que o senhor Paulo está falando aqui, pode mandar que, à medida do possível, a gente vai sanando essas dúvidas, tá bom? Então, sempre com o oferecimento da Eletel, aquela empresa autorizada da Oi TV Livre, aqui em Itajubá, com internet móvel e rural. Então, também você mora na zona rural e tem sempre problemas, né? Está caindo a internet, sempre acontece, está falando com a Eletel. E a TV digital também, com imagem em HD, porque hoje é tudo digital. Sim. Hoje a gente não quer mais aquele chuvisquinho na sua TV? Você quer? Eu não quero. A gente quer poder estar usando, quer poder ver o Itajubá em entrevista, em tempo real, está falando com a Eletel, ok? Um abraço aí também, quem está entrando. Gente, muita gente, vai falando aí comigo, tá bom? E aí, meu amor, recebemos então, hoje nós estamos falando da doação de três micro-ônibus para os cismas, né? Isso é uma... Adquirimos uma coisa muito bacana que vai agregar bastante aí nesse transporte que a gente está falando, né? Porque... Ah, também, vamos abrir um parêntese e falar, a gente falou sobre a Secretaria de Saúde é que é responsável por delegar os transportes, né? Despecharam, ok. Então, vamos conversar um pouquinho sobre a importância desses três micro-ônibus, né? Porque a gente sabe que a Secretaria de Saúde hoje trabalha, se você tem que fazer algum exame, qualquer cirurgia em outra cidade, né? Você vai estar agendando com a Secretaria de Saúde e ela vai estar prontamente ali para poder fazer esse translado, transporte, né? E que funciona muito legal. Eu, alguém, um parente da minha família também já usou, eu pude acompanhar e te deixa, se pega em casa, te deixa no local, depois te pega, depois do procedimento, te pega no local e te deixa na porta da sua casa. Então, é bem, funciona, né? São serviços que muitas vezes a gente tem, às vezes a gente fala, existe o serviço, mas funciona o serviço? Também não basta só existir, né? Ele tem que funcionar. Então, funciona isso. E como a gente estava falando de demandas também, que sempre a tendência é crescer, né? À medida que vai crescendo a população, né? O povo está gostando de fazer filho. Nós estamos crescendo, a família crescendo. E quanto mais vai funcionando melhor, maior é a demanda. Justamente. Porque às vezes você fala, eu vou pagar um ônibus, eu vou pagar um táxi, eu vou chamar alguém da família. Mas quando a gente vê que aquele serviço está funcionando, eu agendei, meu vizinho agendou e prontamente foi atendido e deu tudo certo. Então, por que eu vou pagar se eu realmente tenho o direito de usar? Justamente. Então, a demanda vai crescendo. Então, eu gostaria que o senhor conversasse com a gente sobre a importância desses três micro-ônibus, né? E o que muda dentro ou agrega, né? Vamos lá. Então, só para vocês entenderem o porquê que a gente recebeu os micros, né? Até foi uma pergunta que me foi feita. Por que o consórcio está recebendo os micros? Então, antes de eu entrar aí, eu vou explicar um pouquinho dos serviços que o consórcio vem a ofertar, né? Certo. Hoje, o consórcio, como eu disse no começo, ele é agregado 15 municípios e a gente tem um leque de procedimentos que a gente vem a ofertar. Além dos procedimentos que a gente ajuda na regulação e no agendamento dos procedimentos, consultas, pequenas cirurgias, exames, a gente tem também toda a parte administrativa que a gente vem auxiliando os municípios e também parte de laboratório de análise de água, onde a gente também detecta a potabilidade da água dos municípios. Nossa, isso é interessantíssimo. Isso. A gente faz a coleta, né? O coletor de cada município, ele faz a coleta nos prédios públicos ou de grande concentração de pessoas, traz para a gente e a gente faz análise em cima de turbidez, de cor, de se ela está potável para ser ingesta ou não, se tem cloriformes totais, fecais. Então, isso é importante. Paulo, mas o que isso traz de impacto de saúde pública? Muita coisa. Hoje, se você ingerir uma água contaminada, você pode aí desenvolver uma diarreia grave, né, entre outras doenças. Então, a gente vê. O que é melhor? A gente prevenir, né, fiscalizando essa potabilidade de água ou deixar solto e nada se fazer e o cidadão vir a ter uma doença agravante. Então, a gente tem esse cuidado também e tem esse serviço da potabilidade da água que vem se destacando justamente nesse quesito de impacto de saúde pública. O que vamos evitar a comunidade ter com a ingestão, né, de uma água que não seria própria para a ingestão. Porque, a princípio, parece uma coisa muito tola, vamos dizer assim. A gente vai preocupar, vocês como homem vão preocupar com isso, mas como o senhor falou, realmente, a partir da água se adquirem muitas doenças. Vamos dar um exemplo. Uma escola, né, várias crianças, tem ali 200, 300, 500 crianças. Se tem uma água contaminada, imagina o tanto de criança que não vai ter e que vai entrar em um tratamento primário ou secundário, né, dessa doença. Então, a gente tem as coletas nas escolas, verifica. Deu contaminado? Repete. Deu mesmo? Então, a gente entra com a ação, né. Ou é encanamento, ou é caixa d'água, ou é a própria qualidade da água. Então, isso é importante e vem também se destacando dentro de um dos serviços que o município tem colocado à disposição, né, dessa prevenção de uma doença agravante através de uma ingestão da água. Então, tem mais esse serviço. Temos o serviço também do programa Rotas. Justamente é esse programa que a gente vai entrar específico na questão dos micro-ônibus. Esse programa Rotas, ele veio de uma parceria, né, dos consórcios com o Estado, onde é disponibilizado micro-ônibus para os municípios trazer os seus pacientes até o município executor. Hoje, o consórcio tem oito linhas, né, onde consegue fazer essa melhoria do acesso e da qualidade. fazendo com que ele oferte não só o procedimento, e sim, né, o translado dele. Então, essa é uma parte interessante. Porque antes não tinha isso. Se você quisesse ir no médico, ou você ia a pé, ou você ia de qualquer outro meio de condução dentro desse quesito, né, da medicina curativa. Aí depois foi melhorando, vamos melhorar isso, vamos melhorar aquilo. E é onde que chegou nesse contexto da melhoria do acesso. Porque o que acontece? Nem todos os municípios, isso é uma realidade a nível de Minas Gerais, tem muitos municípios do interior que não tem procedimentos dentro do município. Então, os municípios têm que levar o paciente até um município que tenha o procedimento para ele poder estar realizando. É onde que entrou essa discussão, a necessidade de estar colocando esses veículos dentro de um programa SETES, que é o Sistema Estadual de Transporte Sanitário, né, que são veículos específicos para estar transportando pacientes, né, ou seja, vínculo de saúde. Ah, não pode fazer... Ah, tem um ônibus lá, por que eu não posso levar os jogadores? Por que eu não posso fazer? Porque é um programa específico na área da saúde para melhoria do acesso do paciente. E, dentro da resolução das portarias e das discussões, os veículos, eles precisam ser renovados por quesito até mesmo de segurança, né? São veículos que rodam diariamente, é 22 dias por mês. E, para dar um exemplo, o município de Sapucaí e Mirim, ele está a aproximadamente 80 quilômetros daqui. Então, os pacientes saem de lá no ônibus, vêm para Itajubá, são atendidos, daqui o ônibus pega novamente e volta para o município. Então, dá aproximadamente 160 quilômetros por dia que o ônibus está rodando. Entre outros, a nossa região é muito montanhosa, então tem serras, tem vários, né, questões ambientais. Tem estradas que voltam bem. Justamente. E a gente vem propondo esse transporte justamente para a gente sanar a necessidade do paciente. E é onde que estamos em tempo de renovação também dessa frota. E como tinha essa previsão da troca dos veículos, a gente foi agraciado com três veículos para a gente estar podendo renovar, né, três rotas que hoje já são existentes e que vão ser renovados o veículo para propor ainda mais conforto, segurança. Por quê? Então, não tem nenhum veículo, tem veículo saindo também para que esses três entrem? Isso, isso mesmo, né, uma renovação da frota, desse programa. Justamente pela idade já dos ônibus, a gente vai vendo que o custo-benefício vai aumentando, manutenção, entre outras coisas, que a gente tem que fazer tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva, né, e a gente sabe que com os novos veículos a gente vai tendo uma economicidade em cima disso, né, podendo ser investido o recurso em outras áreas. Sim, então, então, um pouquinho de conforto também. É importante. Quem já está usando o transporte, significa que a saúde também não está 100%. E ela é bem organizada. Ela é bem organizada. E a segurança também. Sim, existe o veículo com o número de poltronas e nós temos um sistema que faz o agendamento, ou seja, é parecido com um transporte privado, que você chega num guichê, retira a passagem, depois você entra, apresenta a passagem para o cobrador ou para o motorista e faz a sua viagem. É mais ou menos parecido. A gente até tem um monitoramento maior em cima disso. Por quê? O paciente chega até a Secretaria de Saúde, ele solicita o veículo, né, para estar vindo para o seu procedimento, o sistema já agenda a passagem de ida e se ele for voltar no mesmo veículo, ele já agenda a volta e ainda tem um mapa de viagem. O agente de viagem, o motorista, ele tem todos os pacientes diariamente que estão sendo transportados. E a gente tem um parâmetro legal que a gente consegue mensurar o quantitativo de usuários que está vindo para ser atendido. E é interessante que o sistema, ele não é só apenas embarca e desembarca, ele tem toda uma estrutura. É o que eu disse, é a manutenção corretiva e preventiva dos veículos, é um ônibus reserva, caso aconteça, imprevistos acontecem, às vezes um dos nossos ônibus pare para o meio do caminho, a gente já tem uma reserva para colocar para o cidadão não ficar aguardando muito tempo. Não perder essa consulta também. Não perder essa consulta. E depois a gente já faz uma manutenção rápida desse veículo para voltar para a linha. questão de segurança e questão também de padronização para a questão de fiscalização. Hoje, se a polícia rodoviária, que é um exercício dela, vistoriar todos os veículos, se ela parar nós hoje, temos cinto de segurança, temos um mapa de pacientes cadastrados com CPF, RG, para onde o paciente foi fazer a consulta. Então, acho que isso é interessante. E para a questão de números, qual é a importância desses veículos nos municípios? Para você ter ideia, o ano passado a gente chegou a transportar 61 mil pacientes. Isso porque temos apenas oito linhas de 15 municípios. Então, são 61 mil pacientes que vieram fazer o seu procedimento e voltaram para a sua casa. Ou seja, além do procedimento ofertado pelo ente executivo dos municípios, ele teve esse translado para que ele pudesse concretizar essa necessidade de saúde. Aí é onde que a gente volta tudinho lá atrás, não é onde que eu disse? Na nossa lei, onde o executivo, ele prepara atrás dos bastidores uma hiperestrutura para o paciente estar podendo ser atendido. É muita mão na massa. É muita mão na massa. Eu estou dizendo, sim, eu estou sendo bem breve, bem básico, porque se fosse explicar no pé da letra, a gente ficaria o dia todo aqui. Mas vamos ver em outro momento se a gente faz umas pautas mais específicas. Vamos, e pauta também para a saúde é que não falta. Justamente. Hoje seria mais para a comunidade estar conhecendo o consórcio. Muitas vezes, e muitas pessoas perguntam o que é o consórcio, lá mesmo no consórcio quando vai ser atendido alguma coisa. E a gente está muito feliz hoje, porque a gente conseguiu essa sede nova que vocês tiveram o prazer de estar conhecendo, né? Ela vai ser em duas fases. A primeira fase foi aquele prédio que a gente conseguiu reformar e construir no fundo, que a ideia nossa era pegar aonde estava o nosso administrativo e levar para essa sede. Porém, a gente conseguiu fazer salas de atendimento. Hoje a gente tem um atendimento humanizado. É salas específicas para procedimento. Então, hoje, se for fazer, vamos dar um exemplo, um ultrassom, é um aparelho super moderno, com uma marca específica para o procedimento, a sala climatizada com um banheiro próprio para cada sala. A gente tem melhorado isso, essa humanização. Quando a gente chega num lugar, a gente gosta primeiro também de ser bem atendido, e é um pouco de dignidade. Eu me recordo, no período da reforma, eu estava no passeio vendo a estrutura que estava sendo feita lá da reforma, e um senhor passou perto de mim e falou assim, outro posto de saúde? Eu falei, senhor, expliquei para ele tudo, o fundamento, por que o consórcio estava indo ali. Ele falou, nossa, mas precisa ser tão bonito desse jeito? Eu falei, por que não? Por que não a saúde pública tem que ser, vamos dizer, no mesmo termo que ele usou, bonita? Ela tem que ser agradável? Você precisa ir num ambiente de saúde que você se sinta bem, porque a gente sabe que tem estudos, literaturas que falam que, às vezes, o seu psicológico pode alterar até o seu diagnóstico. Ah, com certeza. Hoje em dia, mesmo, um recém-nascido, né, ele, se ele nasce com algum problema e precisa ficar ainda internado por mais alguns dias devido a esse problema, antigamente ele ficava isoladinho da mãe e tal, hoje em dia não, ele já fica bem perto da mãe, porque já se descobriu que ele ouvindo a mãe, o cheiro da mãe, a recuperação dele é muito maior, não importa o idoso e qualquer outro, então... Tem pessoas que falam assim, nossa, eu não acredito que aqui é SUS. É SUS e é do municípios, né? Os prefeitos, os secretários, eles têm orgulho de estar oferecendo uma coisa de qualidade para o usuário. Então, é de feitinho nosso, é de feitinho de todos os prefeitos fazer bem feito. Eu sempre me recordo que o Rodrigo usa essa frase, né, o Rodrigo Rieiro, nosso saudoso prefeito aqui de Itajubá, ele coloca essa frase em nossas reuniões da Sembreia, que a gente sempre discute tudo que vai fazer. Tudo que for feito tem que ser bem feito e esse é o nosso lema, né? E também, aqui gostaria de destacar também, todos os prefeitos da nossa região que está agregado ao nosso consórcio, em nome do nosso presidente, que hoje é o prefeito de Pirango Sul, né? O senhor Ricardo Martins de Araújo, ele está como presidente, está como prefeito, fazendo um belo trabalho também no município de Pirango Sul, onde eu destaco todos os nossos prefeitos da nossa região. O prefeito Rodrigo Afitrião daqui do município, onde a sede se encontra, e eu, em nome de todos os outros prefeitos, o nosso presidente, o Ricardo, prefeito de Pirango Sul. Porque é uma união, né? Justamente. A gente tem que entender que a gente tem que trabalhar junto, que ninguém faz nada sozinho, né? Nem o poder público, que às vezes a gente acha que não é diferente, não faz nada sozinho. E é relevante a gente colocar, ah, o Paulo está puxando o saco do Poder Executivo. Não, porque eu tenho que publicizar isso, que as reuniões são extremamente importantes e o querer dos prefeitos nas reuniões e do secretário de saúde, ele é muito grande, sempre no quesito de ofertar sempre mais e com qualidade. É visível isso na fala e no comportamento de cada um, quando a gente se discute saúde também, quando ele tem um carinho especial por essa necessidade. Os secretários de saúde trabalham muito, muito se discute em reuniões, em pactuações, vão viajar sempre para trazer recursos. Eu acho que isso é um ganho também da nossa região. Hoje temos representatividades até nível de união, né? Hoje o nosso secretário, aqui o meu amigo Nilo, ele participa de comissões tripartites, ou seja, onde é município, estado e união discutindo parâmetros e, entre outras coisas, para os municípios. Temos outros secretários da reuniões da região que fazem parte de comissão a nível de Belo Horizonte, que é a nível de estado, de discussões. Nós também do consórcio agora estamos preiteando fazer parte de uma diretoria do colegiado de secretários municipais de saúde, de colegiado de secretarias executivas de consórcio. Então, tudo que tem representatividade, a gente agrega. E esse é o foco da nossa região. Sempre está um passo além, junto com a parceria e o querer de todos os prefeitos, para a gente sempre almejar mais. E, almejando mais, é onde a gente quer fazer a segunda fase do consórcio, que é a construção de vários ambulatórios, sala de diagnóstico de imagem baritada, talvez para a gente colocar ali uma parede raio-x, para a gente estar aumentando essa oferta. Enfim, as metas são grandes. A vontade é mais ainda. E eu tenho certeza, com a parceria dos prefeitos e dos secretários, a gente vai conseguir fazer essa segunda fase, justamente para a melhoria e acesso do usuário à saúde pública. Que tem que ser bem feita e o termo tem que ser bonito. Usando o termo do senhor que me colocou no dia lá. Sim, é gostoso. É o que a gente falou, a gente merece. É porque, na verdade, nós como brasileiros estamos tão acostumados a ser um pouco sucateados, assim, vamos dizer assim, porque parece que fala assim, eu já ouvi muito isso, é uma frase popular. É dado, então, é assim, é jogado, é de qualquer forma, porque é dado. Primeiro que não é dado, tudo, nada é dado. Não, é gratuito. Ele é financiado, né, é o que eu disse para você, se a gente for entrar aqui agora em financiamento, a gente vai mais uma hora fácil. Então, ele é financiado em cima das portarias, do orçamento da Seguridade Social que existe, né, dentro da arrecadação do empregado, do empregador e entre outras coisas. Então, por isso que a gente tem que valorizar. Sim. Por isso que o cidadão, se não for, ele tem que avisar para que o outro possa usar. Sim. Porque o gestor municipal, ele está injetando dinheiro conforme é previsão e planejamento. Porém, o usuário tem que abraçar isso com carinho também, né, também. E assim, tendo a responsabilidade de todas as partes, a gente só tem a crescer. Graças a Deus, a gente só tem a crescer. Bem breve, eu posso aproveitar a oportunidade, tive o prazer de estar acompanhando o Conselho Municipal de Itajubá na Conferência Estadual de Saúde, e é onde a gente viu que a gente foi empenhado, né, para lutar para as questões que a gente levou para nível de Estado. Então, tivemos aqui a Conferência Municipal de Saúde, foi uma belíssima, assim como outros municípios fizeram também, pude estar presente. Fui acompanhar como membro do Conselho Municipal de Saúde em Belo Horizonte, e a gente viu que a discussão, ela tem que ser mesmo nas esferas. Então, se a gente ficar acomodado, ou não ir participar, a gente sempre vai ficar um passo atrás. E hoje nós temos esse objetivo de sempre estar nos âmbitos de discussão, para sempre a gente estar um passo à frente, e de conquistar e almejar sempre mais para a saúde de Itajubá e de toda a região. Amém, isso vai acontecer. Aline Gomes, abraço. Sandra Regina de Moraes também teve aí um abraço com a gente. Pessoas parabenizando o seu trabalho, continue lutando por nós. E isso é apenas uma ponta de um earthbag, vamos dizer assim, de toda uma estrutura executiva. Como eu disse, é importante a gente frisar e relembrar que todos os prefeitos e secretários municipais de saúde estão abraçados nessa causa, onde me deram a responsabilidade e a confiança de estar colocando esse... Vou falar, nosso consórcio, que o consórcio é de todo mundo. Como dizem, é um ente federado, é interfederativo. O consórcio é município. Então, o consórcio é todos os municípios. E município somos nós, cidadão. Então, ele não deixa de ser nosso. Agradeço todas as palavras aqui, parabenizando. Por trás dessa pessoa que hoje está aqui falando para vocês, eu como secretário, eu tenho uma equipe que, de fato, é uma super equipe. É uma equipe bem chuta, mas é uma equipe que veste a camisa, graças a Deus, todos os funcionários hoje do consórcio, eles vestem a camisa. Influência. Justamente, se a gente precisa fazer um procedimento administrativo, o nosso corpo administrativo, ele está preparado, ele está aguerrido naquela questão de fazer em curto tempo, para a gente estar podendo ofertar com mais agilidade para o cidadão. E nossa equipe assistencial, que ela é maravilhosa também. É onde que ela recebe o usuário e prepara o usuário para ser feitos os procedimentos. E é onde que não mede esforços. Às vezes tem municípios que pedem, Paulo, tem como fazer mutirão de sábado, domingo e feriado. A gente sempre está à disposição dos municípios, justamente para sempre agregar. O consórcio hoje, ele agrega. Por que ele agrega? Porque ele é município. E se ele é município, estamos dispostos a fazer tudo o que vem sendo planejado. Nós agradecemos. Inclusive, eu vou agradecendo, na verdade, a presença do secretário-executivo, Paulo Renato Geminiani. Terminando devagarinho. Vamos começar a encerrar. Sim, sim. Igual mineiro. Mineiro, a gente começa a terminar a prosa, né? Vamos começar a encerrar o programa. Hoje nós falamos da doação dos três micro-ônibus aos cismas. Não só isso, né? Nós tivemos a oportunidade de esmiuçar um pouquinho sobre a Secretaria de Saúde, sobre os possíveis, os futuros planos, né? E isso é importante. É importante a gente passar para a população. Eu estava até no dia da solenidade da entrega. O Christian falou, o vice, né? O Christian disse uma coisa super interessante, que é o que nós, a TV Itajubá, tentamos sempre. Eu, aqui no Itajubá Entrevista, estou sempre cutucando o seguinte. Nós, às vezes, aquela autoridade no assunto já está acostumada com certos termos, que, às vezes, para a população, são termos que você nunca ouviu. Você fala, mas o que é isso? Cismas? Mas o que é o cismas, meu Deus? Então, assim, é importante que a gente explique, em termos populares, o que significa aquilo, o que é aquela sigla, qual é a função daquilo, não é? Para que a gente possa, tanto, entender nosso dever e também saber os nossos direitos. E, assim, nós temos cidadãos que conseguem realmente compor e ajudar o poder público, né? Porque não é só o poder público, se nós não estivermos ali também, não vai acontecer, né? Então, eu acho super legal quando nós temos aqui pessoas como o senhor, que a gente consegue bater esse papo e encurtar, fazer chegar a informação de forma clara para que todos possam entender do que a gente está conversando, do que está acontecendo dentro da nossa cidade, dentro da nossa região. Então, eu agradeço muito pelas entrevistas de hoje. E está convidadíssima. Eu sempre falo que já aprendeu o caminho da roça. Sim, sim. Sempre está convidado. Eu até, quando o senhor estava falando, eu já estava pensando aqui, porque você disse sobre os exames de ultrassom, seria uma coisa bacana, bem legal da gente conversar. Certo? Mas aí temos pautas, temos o resto do ano, temos o ano que vem, agora nós já somos sócios. Sim, sim, sim. É uma alegria para o consórcio estar participando aqui dessa oportunidade de orientação. Vamos dizer a primeira palavra que a gente falou. Orientação aqui para todos os telespectadores da TV Itajubá, que, como eu disse, é uma TV que está ganhando espaço em toda a região, numa rede social que hoje todo mundo tem. Sim. E, enfim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, agradeço o presidente Ricardo que me autorizou a estar aqui presente com vocês. E é isso aí. Vamos nas próximas aí colocar mais temas e ir discutindo nesse formato de orientação para a população. É isso. Muito obrigado, viu? Imagina, estou à disposição. Até a próxima. Nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas. Amanhã nós estamos de volta e eu peço que você fique com a gente. Pelo resto da semana. Um abraço e até mais.